De todos esses carros aqui, qual você acha que é o meu? Se você disse esse Porsche azul esportivo de 2020, você acertou. Chega mais perto, vem. Olha quanto deu minha cota do café da manhã. Quer ver eu ganhar três vezes mais do que isso em uma operação de trade? Ah, viu? Eu sou foda. Sou foda! É, meus amigos, a internet tá cheia de xalatões vendendo sonho de enriquecimento rápido com muito pouco esforço. Na verdade, tá tão discrepante que eu vou começar agora uma nova campanha com o título Volta a Bettina. Comenta aqui se você quer virar adepto. Também que a Bettina tá maneira agora, tá fazendo conteúdo bacana. Então, meus amigos e minhas amigas, se você pensa que o único lugar pra ficar rico rápido é na Bolsa de Valores, talvez nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas que você não vai gostar. Mas antes de começarmos os jogos vorazes, deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo, porque esse tipo de informação, cara, numa boa, tem que ser levado pra mais gente, pra gente ter uma população mais esclarecida e que não vai cair em xarlatagem de gente que tá só pensando no ser e não quer nem saber o quanto as pessoas gastam pra cair em golpe. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e, bom, enfim, vamos lá. Ah, ou, e outra, eu tenho um perfil do Instagram que eu sempre deixo pra falar no final. Às vezes não fala aí, acaba que fica muito discrepante. Vai lá no Instagram, arroba Breno Perrucho, me segue lá e aí depois você volta pra esse vídeo, combinado? Enriquecer na Bolsa de Valores é um trabalho muito simples, bem simples. É mesmo, é? Só tem um porém, é demorado. Para o c... até pra quem faz day trade. Existe aí um pensamento de senso comum, né, de que trader fica rico da noite pro dia simplesmente porque ele opera todos os dias. Mas, cara, quem faz trade leva isso de forma metódica, leva isso como profissão. E eu já vou te falar exatamente o que isso significa, mas vamos dar um passo pra trás e analisar uma pesquisa que a FGV realizou em parceria com a CVM que mostrou que 91% dos traders que ficam 12 meses fazendo trade ficam no prejuízo. E que somente 0,8% desse espaço amostral de traders analisados tiveram um lucro médio ao final desses 12 meses diário de 300 reais. Olha que doideira, cara. Colocando em perspectiva, 300 reais por dia é mais ou menos o que o motorista de aplicativo ganha. O que significa que pra você ter os mesmos resultados que o topo 0,8% dos traders, você poderia muito bem baixar o 99 táxi, o Uber aí no seu celular, pegar teu carro e começar a levar gente de um lado pro outro. Você vai ter um monte de gente bacana conversar e vai ter muito menos risco aí pra onde for colocar teu dinheiro. Hum, Breno, mas eu conheço um cara que faz 30 mil reais fazendo trade todo mês. Não me diga. Tranquilo, pode existir? Lógico. Mas se liga que essa pessoa não faz 30 mil reais só porque ela é muito boa. Ela consegue esse dinheiro porque ganho sobre capital é percentual. Ele depende do capital investido. Ou seja, o quanto essas pessoas colocam pra jogo ali na hora pra fazer o trade é uma quantia muito maior do que a média da população brasileira jamais conseguiria pra ter 30 mil reais por mês. E além disso, voltando pra aquele gancho ali que eu coloquei mais cedo, essas pessoas fazem trade à sua profissão. Isso significa o seguinte, cara, essa galera que faz trade e manda bem não faz isso no intervalo do lanche do trabalho. Ela não trabalha com nenhuma outra coisa, ela só faz trade. O que significa que ela tem muito mais tempo pra acompanhar o mercado, pra analisar notícias, informações, dados e tirar conclusões embasadas em lógica pra assumir a direção provável que um ativo pode seguir ali naquele dia. E ainda assim, o que fazem os traders ganhar muito dinheiro não foi por se tornar o trade uma profissão. O que fazem as pessoas ganharem dinheiro é disciplina, consistência e o foco ao longo de anos ou décadas no estudo e na execução da análise técnica pra acumular ao longo desse tempo gradativamente uma quantia de patrimônio que hoje as permita fazer 30 mil por mês. Ou seja, nem trader enriquece da noite pro dia, nem de um ano pro outro. Agora, eu sei que a sua realidade não é de quem só vai fazer trade da vida, você tem seu trabalho. Então eu vou falar pra você agora, pra você que tem trabalho, pra pessoas normais, que tem outra fonte de renda, como se enriquece na Bolsa de Valores. Tá preparado? Eu vou te trinchar isso daqui em cinco passos, tá? Que são os únicos que você precisa seguir, eu tô te dizendo aqui de forma gratuita. Primeiro, regularidade de aportes em empresas com bons fundamentos. O que é isso? É todo mês. Quando você receber a sua renda, você de cara já corta uma parcela desse seu dinheiro que vai ser feito pra aportar em empresas com bons fundamentos. O que são empresas com bons fundamentos? São empresas rentáveis, com histórico de geração de resultado, com diferenciais competitivos em produção, em custos, em reconhecimento de marca, e que caminham numa direção que a gente sabe que o futuro precisa caminhar. Essas são empresas que têm uma cultura meritocrática, em que pessoas sabem que o seu esforço vai ser recompensado, e o ambiente de trabalho é tão agradável que as pessoas gostam de estar lá pra trabalhar. Porque a empresa foi capaz de fazer seus funcionários se apaixonarem pela missão, pela visão e pelos valores do negócio. Essas são as empresas que têm bons fundamentos. Essas são as empresas que mais se valorizam no longo prazo. Mas onde você encontra todas essas informações pra saber se essas empresas que você tá analisando têm essas características que eu te disse agora? Tem vários lugares. Se você colocar no Google, você vai encontrar um monte de artigo falando da empresa que você tá procurando em questão. Você pode ir no próprio site da empresa, que tem uma parte de RI, que é relacionamento com os investidores, onde vai ser todos os relatórios, balanço patrimonial, demonstrativo do estado de exercício, fluxo de caixa pra você analisar. Você pode ir também no Trade Map, que é um aplicativo que já compila todas essas informações ali de análise fundamentalista, de forma padronizada, que você pode acompanhar um por um de todas as características aí que eu te falei. Enfim, tem um monte de lugar. Do Trade Map você com certeza deve ter ouvido falar. Eles são parceiros gigantes aqui do canal, me ajudam pra caramba. Então, pra retribuir o carinho que eles têm aqui com as jovens, eu tô deixando o link aqui embaixo pra você ir lá dar uma olhada no puta app que eles têm, que você pode usar ali pelo celular, que você pode usar pelo computador ali também. E você pode começar a usar o app de forma gratuita. Você não precisa pagar se você não quiser. Segundo passo, ter dinheiro em caixa pra rebalanceamento da sua carteira em momentos críticos. Isso significa que, em cada dado momento, a gente precisa ter dinheiro líquido, pronto pra disposição, pra ser usado quando você precisar. Esse vai ser o dinheiro que você tem ali de reserva pra, quando bater uma crise e você ver ativos descontados, você poder comprar excelentes empresas a bons preços. Essa metodologia se chama de Value Investing. Mas só pra você entender aqui como é que funciona, pra você já sair daqui botando a mão na prática. É assim, ó, você precisa definir um percentual pré-definido do quanto de caixa você quer manter na sua carteira. Dessa forma, quando a parcela que você tem do seu patrimônio investido em renda variável cair, dado a uma crise, o percentual que você tem investido em caixa vai subir. Não ficou claro? Então vamos dar um exemplo prático. Vamos dizer aí que você tem 10 mil reais de patrimônio. 20% você mantém em caixa, ou seja, 2 mil reais que você tem ali pra pronto uso, quando você quiser, e 8 mil estão investidos em renda variável. Isso equivale a 80% do seu patrimônio. Agora, vamos imaginar que bateu a crise. Bolsa caiu. Esses 8 mil reais que você tinha em renda variável se tornaram 6 mil reais. Putz, mas você manteve os 2 mil reais que você tinha em caixa. Só que agora a totalidade do seu patrimônio não é de 8 mais 2 que é igual a 10. É de 6 mais 2 que é igual a 8 mil reais. Desses 8 mil reais, agora os 2 mil que você tem em caixa representam um percentual maior do todo. O que vale agora? Exatamente 25%. Daí, o que você vai fazer? Você pega esse seu excedente percentual de 5%, que foi o que passou daquele limite pré-estabelecido de 20%, que você deu pra parcela da sua carteira em caixa, e usa esses 5%, que vai dar uns 400 reais, pra comprar renda variável. Porque esse vai ser o dinheiro que você vai conseguir dar logo o baque de investimento pra comprar excelentes ativos a bons preços. E a consequência disso é que, quando a bolsa se recuperar, esse dinheiro vai se multiplicar a rodo. E no longo prazo, o somatório de aportes regulares mês a mês que você faz pra elevar todo o seu patrimônio como um todo, se munindo também do rebalanceamento de carteiras em momentos de crise e pra comprar bons ativos na baixa, são a melhor estratégia pra enriquecimento e multiplicação de capital no longo prazo. Aí você me pergunta, putz, mas aí como é que eu vou saber quanto é que tem 20% de um lado, 25%, se tem 80% do outro, e quando mudar aqui... Cara, tem várias formas que você pode fazer isso. Você mesmo pode criar uma planilha no Excel, você pode anotar no quadro da sua casa todo dia quando você ligar o Home Broker, ou você pode também ir lá no Trademap, que ele já deixa sincronizado de graça a sua carteira pra você. Então, você tem dinheiro em corretores de valores, você tem dinheiro em banco, você pode compilar tudo isso ali no Trademap, que ele atualiza em tempo real as operações que você faz nessas instituições financeiras, pra te dar o percentual do seu patrimônio que você tem em cada classe de ativos. Terceiro passo, diversificação em setores da economia. Cara, é simples, não adianta comprar um monte de ativos do mesmo setor se surgir uma nova tecnologia disruptiva, ou então alguma invenção, alguma coisa nova que vá fazer aquele setor ficar obsoleto. Porque todos os ativos que você comprou daquele setor em específico, vão se desvalorizar tanto e o seu patrimônio vai minguar. A gente precisa comprar ativos descorrelacionados, o que significa que a oscilação de um ou outro ativo não interfere na variação pra cima e pra baixo de outros da sua carteira. E a melhor forma de fazer isso é comprando ativos de setores distintos. É você tendo em carteira ações do setor bancário, do setor elétrico, do setor industrial, do setor de saúde, que são setores diferentes, sem uma direta correlação entre si, que respondem a estímulos diferentes na economia. Dessa forma, a perda pontual que você tiver em um setor específico vai ser compensada pelos ganhos que você vai ter em todos os outros. Por isso, você precisa diversificar a sua carteira em setores. Quarto passo, diversifique a sua carteira em moeda. Diversificar somente em setores também não basta. Porque instabilidade política e fiscal que acontece aqui no Brasil obrigatoriamente afeta todas as empresas que estão em território nacional. Porque, cara, a gente sabe que a cada nova medida assistencialista que vai criar mais rombos nos cofres públicos, ou então com cada novo escândalo de corrupção que vem à tona, ou com cada gafe política que acontece, o risco Brasil aumenta na percepção de investidores estrangeiros. E esses investidores estrangeiros que têm dinheiro investido no Brasil, ao se deparar com fraca fiscalização, com diretrizes ineficientes, gestão de governo, com altos gastos públicos e com estabilidade política, esses investidores estrangeiros tiram dinheiro do Brasil. Eles vendem os reais que ele tem aqui. E pela lei da oferta da procura, você tem um monte de investidor vendendo real, você faz o quê? O preço do real diminui. Desde 2019, o dólar passou de 3,70 para 5,70, até a data que eu estou gravando esse vídeo. E como quase tudo à nossa volta teve algum componente dolarizado, porque ele foi transacionado em dólar. Então, as coisas aqui no Brasil, mesmo que sejam negociadas em reais, o que fez com que nós, brasileiros, tivéssemos uma perda do poder de compra sobre produtos que são dolarizados, ou simplesmente que têm componentes dolarizados, de 36%. Para se proteger dessas imprevisibilidades que permeiam o ambiente brasileiro, preservando nosso poder de compra, ainda se beneficiando da maior cultura de empreendedorismo do mundo, a gente precisa estar exposto ao dólar. E aqui eu não quero dizer simplesmente comprar dólar numa casa de câmbio, pagar um spread absurdo e colocar debaixo do colchão. Não. Eu estou falando em investir em ativos, investir em stocks, em empresas e empreendimentos norte-americanos, que sim, que vão acompanhar a flutuação cambial do dólar, e também vão se valorizar por si só, porque eles geram receita, eles geram renda, eles usam isso aqui para distribuir entre os cotistas, entre os acionistas, o que vai inevitavelmente também acabar te dando uma fonte de renda passiva em dólar. E existem várias formas que a gente pode se expor ao dólar. Você pode fazer isso comprando BDRs, como a CVM recentemente liberou para investidores não qualificados, ou seja, investidores que têm menos de um milhão de reais investidos. E você pode, como eu particularmente prefiro, investir diretamente lá fora, porque aí você não está sujeito a, sei lá, velho, algum louco chegar de novo no poder e dizer que vai fiscalizar o meu dinheiro. Que, porra, meu dinheiro está lá, se eu quiser sair, ele está lá nos Estados Unidos, eu tenho recurso. Enfim, mas isso é uma coisa que a gente nem fala muito. Eu fiz um vídeo mostrando todas as particularidades entre investimentos em BDRs e investimentos em stocks. E eu estou deixando ele no card aqui em cima, vou deixar aqui na descrição também. Eu, particularmente, invisto lá fora direto pela Avenue, que é uma baita de uma parceira aqui do canal também, porque no que se diz respeito à liquidez, a não abatimento no recebimento de dividendos, tudo isso, investir lá fora é mais vantajoso do que aqui. Mas o vídeo está aí para você ver e tirar suas próprias conclusões. E o quinto passo, para finalizar essa discussão aqui, paciência. Visão de longo prazo não é a mentalidade de que você vai comprar alguma empresa e ela vai se valorizar que nem a Magazine Luiza. A nossa mentalidade não pode ser encontrar a próxima Magazine Luiza, que vai multiplicar mil, dois mil por cento. A nossa mentalidade tem que ser investir em bons ativos, que a gente sabe que, pela nossa análise fundamentalista, tem boas probabilidades de se valorizarem ao longo do tempo. E ao longo do tempo, longo prazo, eu não quero dizer cinco anos, eu não quero nem dizer dez, eu estou falando de vinte para cima. Porque é o acúmulo de patrimônio, a regularidade de aporte, o rebalanceamento de carteira em momentos de crise, durante todo esse tempo que vai fomentar de forma mais eficiente os juros compostos. Que, de acordo com Albert Einstein, são a oitava maravilha do mundo. Cara, se você se abstir desse pensamento ganancioso de querer ganhar dinheiro de uma hora para outra, de querer enriquecer do nada, você vai se poupar muito dinheiro. Porque o ato de ser imediatista faz com que a gente acabe consumindo o nosso patrimônio de forma desmedida, sem planejamento, movido única e exclusivamente pela tentação de fazer pelo caminho rápido. Mas isso não existe. Você não vai encontrar a próxima Magazine Luiza se você ficar procurando, mas se você seguir esses cinco passos aqui, pode ser que algumas das ações da sua carteira sejam uma Magazine Luiza da vida. Você vai contar com isso? Não. Porque o que vai fazer o seu patrimônio se multiplicar ao longo do tempo é uma análise fria, é calculista, sem emocional, velho. Investir em ação tem que ser tão empolgante para você quanto ficar vendo a tinta secar na parede. Não precisa ficar vendo homebroker todo dia, ficar comprando e vendendo só para pagar corretagem, ficar pagando imposto sobre ganho de capital. Para quê? Eu estou te dando aqui o passo a passo. Cabe a você agora escolher o cara lá do poste do café da manhã ou reconhecer que realmente tem gente aqui que quer fazer alguma diferença e te ajudar, ao invés de ficar iludindo as pessoas só para ganhar dinheiro para si. Enfim, deixa o like nesse vídeo se você acha que ele é importante e precisa ser levado para mais pessoas. Lembrando, o link do Trade Map está aqui embaixo, o link de abertura de contas na Avenue para você começar a investir lá fora e ter o seu patrimônio exposto em dólar. Também está aqui embaixo, gratuito, você abre rapidinho. Avenue, por sinal, é uma baita parceira aqui do canal, também como o Trade Map ajuda a jovens para caramba em produção de conteúdo, em agregar valor aqui para a audiência. Então, muito da qualidade do que a gente está conseguindo trazer é graças a essa empresa maravilhosa que a gente tem de parceiro aqui também. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. É sério, ativa o sininho e me segue no Instagram. Porra, para a gente não esquecer, segue, fecha o vídeo agora, vai lá no Instagram, porque a gente tem que estar postando coisa legal lá sobre investimentos, sobre empreendedorismo e indagações filosóficas existenciais que de vez em quando eu tenho na vida. Então, sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme para você.